E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um trabalho aqui, espero filmar e vocês entendam que legal que vai ser Eu adquiri na Amazon recentemente uma ferramenta da General. A General faz umas ferramentas simples, mas bem acabadinhas, bem boladas e mais baratas E eu comprei como se fosse uma morsa de pino, Pine Vice, né? É tipo uma morsa que vocês usam para botar chape e tal, só que é para ferramentas tubulares, objetos tubulares, agulhas, pregos, parafusos Ou barras até quadradinhas, mas de pequena dimensão, que você prende e manuseia com muita facilidade com esse cabo aqui de plástico E prende firmemente com esse mandril que é até generoso Qual é a minha ideia com isso aqui? Eu quero cortar com a Drimmel Eu peguei um tubo de soro fisiológico pequeno e me deu uma ideia que eu vejo muita gente botando óleo com a ponta de uma agulha, tá vendo? Essa aqui é uma agulha até grossa, deixa eu botar na luz, tá vendo? É uma agulha grossa E a minha ideia é que eu fiz uma adaptação aqui, deixa eu ver se eu tiro aqui Eu colhei essa agulha aqui, eu alarguei esse conta-gotas e consegui encaixar a estrutura da agulha aqui e joguei uma cola, tá? Pode ser um silicone, eu usei aquela cola de... Cola tudo, né? Uma cola forte aí Da cascola E agora eu não quero ter essa ponta aqui comprida Eu quero cortar aqui pela metade, pelo menos Aí eu vou fazer um recipiente de óleo E que eu possa fazer chegar nos cantinhos mais inacessíveis Eu tenho uma extensão menor, mas boa ainda E a ponta quadrada com essa aqui pode causar acidente, né? Então eu vou usar uma Drimmel Com aquele disco de corte E ver se eu consigo cortar essa agulha de aço inox com alguma facilidade Usando esse pino aqui A minha ideia é... Deixa eu tirar aqui A minha ideia é prender Essa agulha aqui Até a extensão que eu queira Deixa eu parafusar aqui Né? Eu vou dar mais um espaço aqui, ó Tá ótimo aqui Pronto, tá bem firme aqui, ó Tá vendo? Olha aí, morsa de pino, tá vendo? Muito bom Eu vou tentar cortar aqui com a Drimmel E eu vou filmar aqui E vou mostrando para vocês, tá bom? Para isso eu vou usar uma Drimmel Que eu tenho desde... Olha quando é que eu comprei essa Drimmel Eu não sei se vai ter aqui Olha aqui, ó Comprei essa Drimmel em 98 Foram as primeiras que chegaram Comprei num bairro aqui Que era só de ferramenta Hoje está tudo falido Comprei no mês de dezembro de 98 Olha aí, ó É uma Drimmel importada ainda pela Bosch Mas ainda vinha com o nome de Drimmel, né? E essa aqui, ó Tem um fio queixo duro Fio ainda era tomada americana Padrão americano Eu fiz uma adaptação Né? E essa Drimmel aqui é bem bruta Bem simples, mas bem bruta Eu adaptei foi o mandril também Para ela Deixa eu tirar aqui Dá para ter um mandril que fica mais fácil De você pôr os acessórios, né? E vou usar... Um disco aqui E ainda não tenho Vou ter que instalar o disco aqui Para isso aqui na minha bagunça Eu vou usar um disco de corte desse Muito antigo, ó Tá novinho Espero que ele não se disfarça, né? Que eu nunca usei E esse eixo aqui Tudo original dela Desde 98 Algumas coisas eu comprei depois, né? Disco de polimento Um monte de coisa boa aqui Então vamos montar isso aqui Vou... Vou botar esse... Desculpa o meio jeito aqui Está meio apertado Mas a gente vai fazendo, tá? Vou dar um aperto nesse disco Bom, já está instalado aqui o disco Vou usar o material de segurança que eu tenho A máscara da 3M Vamos lá Cortou fácil demais Que vista, hein? Cortou fácil demais Até esperava demorar mais um pouco Preservou a cânula, ó A cânula está aberta Vai poder descer o óleo Essa ponta aqui Eu vou dispensar Que é perigosa Vou dispensar Numa caixa especial aqui Numa... Um frasco plástico Para não furar ninguém E está feito aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó Está feito aqui Pena que a iluminação está ruim Mas dá para ver que A cânula foi preservada Está vendo? E a moça de pino Maravilha Da General Muito bom Gostei muito Recomendo comprar Porque é uma baita ferramenta Grande ajuda O mandril é parrudo Tem um peso bom Dá para estabilizar a mão Tem um bom peso Não balança E fica aí a dica Tá bom, pessoal? Obrigado por assistirem E aí, pessoal Ó Maravilha Deu uma limadinha Na ponta Com o próprio disco E fica assim Vou botar um óleo de carro Um óleo mais grosso aqui 15W 5W30, né? Está vendo? Isso aqui é uma cola da Cascola Aquela PL5000 E está aí, ó Resultado Graças a Segurança Eu trabalho com essa moça Da General aqui Ó Bastante parrudo Esse bico Esse mandril, né? E uma dreamer de 98, hein? Da original, ó Está novinha Já usei várias vezes Mas Muito barulhenta Mas ela é forte, hein? Tá? Com esse discão É original Achei que é despedaçado Tão antigo De 98 E está aí, ó Nem tomou conhecimento Maravilha, pessoal Obrigado aí